Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que tem fartura de trigo e de vinho. Salmos 4, verso 7, palavra de sabedoria, alegria é a marca do cristão. Hoje eu quero falar sobre a alegria, talvez você já tenha ouvido essa frase, alguém dizer assim, alegria é a marca do cristão, e nunca parou para pensar no que é verdadeiramente isso. O que é a marca? É algo que fica ali marcado. Você é visto como alguém alegre, quando você tem essa marca. Alguém que traz alegria também, alguém que traz coisas boas. Eu acho que ninguém gosta de estar perto de quem é mal-humorado. Pelo contrário, a gente quer distância, né? Quando o marido da gente acorda mal-humorado, não dá vontade nem de dar bom dia, né? Eu acho que também quando a gente acorda mal-humorado, a gente como mulher, o marido também, do mesmo jeito, não tem nem vontade de dar bom dia. Por quê? Porque é desagradável. Porque a gente gosta de alegria, a gente gosta de estar perto de pessoas alegres. Porque pessoas alegres são pessoas bem resolvidas, são pessoas que têm o que nos doar. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de sentimentos positivos, eu estou falando de um conselho, de uma palavra. E quando eu falo que a alegria é a marca de um cristão, eu estou falando que eu, como cristã, não posso ser mal-humorada. Eu, como cristã, não posso ser fechada. Eu, como cristã, não posso ser engessada, paralisada. E eu não posso também entender errado o conceito de seriedade. Nós vamos falar sobre isso. Veja, amado. Primeiramente, vamos entender que alegria é essa que a palavra de Deus me fala. Entendendo primeiramente o versículo. O versículo está falando, o verso 7 do Salmo 4, o salmista, ele está falando aqui sobre uma alegria que não depende das circunstâncias. Ele está dizendo assim, Senhor, ele está falando para Jesus. E ele diz, para Deus, ele diz, Deus, tu me desse uma alegria. E essa alegria é uma alegria que não depende das coisas daqui da terra. É uma alegria muito maior do que a alegria daquelas pessoas que têm fartura de trigo e de vinho. Ou seja, daquelas pessoas que têm bens. É como se hoje você dissesse, Senhor, a minha alegria é uma alegria muito maior do que a alegria de fulano, que têm um iate, que têm uma casa na praia, que têm um carro do ano, que têm uma casa no campo também, que têm uma grande empresa, que têm muitos bens materiais. A alegria que o Senhor me dá é uma alegria muito maior do que a deles. Porque é uma alegria que não está amarrada às circunstâncias. É uma alegria que é gerada em Deus e produzida em nós pelo Espírito Santo. É uma alegria de quem está em Cristo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. E essa nova criatura é uma criatura alegre, confiante. Essa nova criatura é uma criatura bem resolvida. É uma criatura que tem a mente de Cristo. É uma criatura que mesmo diante das dificuldades ela não desanima. É possível, Clarissa? Completamente. Não foi Jesus que mandou? Ele disse lá na sua palavra, ele disse, olha, No mundo, vocês terão aflições. Ou seja, vai ter os negócios lá, viu? Mas, tem de bom ânimo. Jesus disse mais ou menos assim, olha, no mundo, tem hora que as portas vão se fechar. É, no mundo, tem hora que aquele amigo vai dar as costas para você. No mundo, tem hora que você vai fazer algo achando que vai dar certo e vai dar errado. No mundo, aquela pessoa que você confiou vai te trair. No mundo, vão falar mal de você, vão te caluniar. No mundo, você vai ter algumas doenças que vão te machucar. Que vão te gerar incertezas. Mas sabe o que Jesus diz no final? Mas olha, dentro disso tudo aí, vocês têm que ficar animados. Vocês têm que ficar alegres. Por quê? Porque a alegria é e deve ser a sua marca. É uma alegria que é sobrenatural. Então, amado, amado, eu já aprendo aqui que eu não posso me me acomodar em não ser alegre. Pronto. Eu não posso me acomodar. Eu não posso achar que está tudo bem quando eu ando mal-humorada, eu ando de cara feia, eu ando dando coice para todo lado. Né? Você que está aí dando coice em todo mundo, igual um cavalo. Ei, marido! Ei, esposa também! E mulher também dá coice. Dá coice nos meninos, dá coice nos vizinhos. Eu não posso me acomodar a essa postura anticristã. Eu preciso conhecer a Deus e experimentar a essa alegria que Ele nos dá e que o Samista fala que é muito maior do que a alegria das pessoas do mundo. E eu não estou falando de você estar rindo, dando gargalhado o tempo todo, não. Então, embora, quando a gente está bem, a gente dá vontade de dar gargalhado o tempo todo, né? Mas não é isso a alegria de Deus. Agora, quem está alegre, sorri. Quem está alegre, está sempre com sorriso no rosto. Dá bom dia sorrindo. Irmã, acorda para Jesus se você chega nos lugares com a cara feia, viu? Não faz isso, não. Lembre-se que você é representante de Jesus. Você não pode vender um produto que você experimenta o produto e esse produto não causa transformação em você. Não é assim quando a gente experimenta o produto? Por exemplo, se você vai vender um produto para emagrecer, você não pode estar gordinha. Porque se o produto emagrece, aí o pessoal vai dizer como que eu vou comprar um produto se o produto não fez efeito em você? Como é que você pode vender um produto para cabelo se o seu cabelo está todo desmantelado? Ninguém vai comprar. Ninguém vai achar que o produto é bom. Você está entendendo? Como é que as pessoas vão olhar para você e vão entender que Jesus é bom? Se você não consegue representá-lo bem? Se você não consegue nem dar um sorriso para as pessoas? Se você não consegue ser agradável com as pessoas? Então, o que eu já aprendo nessa palavra é que a alegria de Deus é incircunstancial, ou seja, é independente das circunstâncias. E que essa alegria ela gera sorrisos. Então, já dá um sorriso aí hoje. Se você não deu, já vai dar 10 horas da manhã. Se você não deu, dê um sorriso em nome de Jesus. Olha, o que tem de crente por aí, emburrado, cisudo, fica de cara feia por qualquer coisa? Eu não estou falando. Tem algumas pessoas que realmente o aspecto dela são assim, né? As pessoas são mais fechadas, mas você conhece e vê. Mas essas pessoas mesmo, talvez alguém olhe para você e diga rapaz, você é tão fechado. Se esforce para transpassar essa alegria. Se esforce para mostrar. Eu não estou falando de hipocrisia, eu não estou falando de falsidade. Eu estou falando de um aprendizado. É isso que eu digo a minha filha todo dia. Filha, tem muita coisa que mamãe ainda está aprendendo. Eu busco todos os dias ser mais agradável com as pessoas. Porque eu quero mostrar que Jesus é bom. Porque eu quero atrair as pessoas para perto de mim. Para levar o evangelho para elas. E levar o evangelho não é só você sair pregando com as suas palavras, mas você prega com a sua vida também. E um sorriso, ele abre portas, viu? Sorria para o porteiro. Quando você passar, dá bom dia, boa tarde. Eu sei que vai ter dia que você vai estar lá no celular e está desorientado. São exceções. Mas que a sua conduta, que a sua postura seja essa. Sorria. Sorria para dar bom dia a quem você não conhece. Seja agradável. Quando abrir a porta do elevador, dê um sorriso. Hoje em dia tem a máscara na frente do sorriso. Por isso que eu não gosto de usar a máscara, irmão. Que uso em ambientes fechados, que tem que ser, né? Eu não gosto de nada esconder no meu sorriso. Porque sorriso abre portas. Sorriso é a nossa identidade. Como eu falei, a marca do cristão. Veja só. Um cristão que não ri, que não tem alegria, é porque ele ainda não entendeu o evangelho. Porque o evangelho é a nossa maior alegria. Aleluia. Veja, por que você se alegra na presença de Deus? Por que você está desanimado e quando você vai para um culto, você volta igual um potrinho escamuçando? Por que você absorve a verdade do evangelho? Por que você ali é... Recorda que Deus é bom, que Deus é fiel, que Ele está trabalhando por você, que Ele é teu pastor e não te falta, que Ele está pelejando a tua peleja. Aleluia. Aleluia. Aí você... Você fica alegre, não é assim? Aleluia. Aleluia. Você precisa entender mais esse evangelho todos os dias, porque o evangelho é a nossa maior alegria. Esse relacionamento íntimo com Deus, Ele te faz ser alegre todos os dias. E olha, pesquisas já comprovaram que a Bíblia diz que pessoas de fé são pessoas mais alegres. Você precisa entender isso aqui. Pode conversar com qualquer médico. Ele vai dizer para você, olha, o bom humor, a esperança e a fé ajudam você até você se recuperar da saúde. Pode conversar. Pode perguntar. Se você enfrentar um tratamento achando que vai dar errado, é muito provável que dê errado. Mas se você enfrentar com fé, com alegria, disposto, acreditando, a probabilidade de dar certo é muito maior. E quando eu falo, amado, amada, de bom humor, de alegria, eu não estou falando sobre esse humor aí que a televisão mostra para a gente, para rir de quem é gordo, de quem tem deficiência, aí coloca lá um anãozinho para fazer palhaçada. Não. Não estou falando desse humor. Não estou falando humor de piada suja, humor daquilo que é apelativo. Não. Eu estou falando do humor saudável. Do humor que permeia a vida do cristão. É diferente da ironia. Tem gente que só sabe brincar assim. Ironizando tudo. Colocando os outros para baixo. Ridicularizando. Ah, isso aí não. Não estou falando disso. Em nome de Jesus. Isso está tudo errado. Não é essa alegria aí que eu estou falando. Mas, você sorrir. Você contar piada saudável. Você fazer os outros rirem. Você está mostrando que você entendeu o evangelho. Porque o evangelho é a alegria. Você entendeu que você tem. O que ninguém mais na face da terra possui. Você anda de peito cheio se achando importante. Não humilhando ninguém, pisando ninguém não. Mas se achando importante porque você tem o que ninguém mais tem. Você tem a presença de Deus na sua vida. E você tem a esperança da vida eterna. Você sabe que um dia você vai morar no céu. E até esse dia não chegar você tem um ajudador aqui na terra. Que faz por você o que ninguém pode fazer. Tem como não ficar alegre? Tendo do seu lado o advogado dos advogados. O justo juiz que você não precisa pagar um real. Tendo aquele que te defende. O médico dos médicos ao teu lado. Quando o médico aqui da terra dizia. Não tem jeito. Aí você tem o médico por excelência. Aquele que até levanta de fundo. Tem como não ser alegre? Aleluia! 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 Veja que interessante aqui essa história. Havia uma tribo onde todos acreditavam que os mortos. Eles seriam eternamente escravos de demônios. Nessa tribo. Quando as pessoas morriam. Era um desespero total. Porque eles criam nisso. Eles criam que morreu. Vão ser escravos de demônios. O resto. A eternidade inteira. Ou seja. Imagine você. Uma pessoa próxima de você morria. E você ficava acreditando ali. Que essa pessoa falecida. Iria sofrer por toda a eternidade. Pronto. Era assim que essa tribo acreditava. Essa tribo foi evangelizada. E aprenderam ali que quem crê em Jesus. Estava livre agora do inferno. Aprenderam a verdade. Sobre a eternidade. E sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa completamente interessante. Quando uma pessoa agora morria naquela tribo. Depois que eles conheceram a verdade. Eles faziam festa no dia do velório. Aleluia! As pessoas riam. Comemoravam. Essas pessoas absorveram essa verdade. Dizendo assim. Olha. Ele morreu. Mas ele vai estar para sempre. No paraíso. Com o salvador da humanidade. Aleluia! Entenda que quando você descobre a verdade desse evangelho. Não tem como não se alegrar. E quando você medita nessa verdade de dia e de noite. Não tem como você ser uma pessoa mal humorada. Oh! Aleluia! 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 Por que o cristão se alegra? Por que a alegria é a marca do cristão? Primeiro. Por que a gente tem o que ninguém mais tem? Também porque Deus é a fonte de toda a nossa alegria. Uma fonte que jorra. Aleluia! Alegria o tempo todo. Através da oração a gente recebe alegria. Através da palavra a gente recebe alegria. Através da rádio Novas de Paz a gente recebe alegria. Aqui o apóstolo Paulo no Infilipenses 4 e 4. Ele diz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu vos digo. Alegrai-vos no Senhor. Existem pessoas que pensam ainda hoje que cristãos devem ser pessoas fechadas. Acreditam até que quem brinca, que quem sorri, que quem... Eu não estou falando de pessoas desequilibradas. Porque tem gente que brinca o tempo todo. Ninguém aguenta também. Pelo amor de Deus. Até na hora do culto não pode. Eu não estou falando de desequilíbrio. Estou falando de pessoas alegres, com postura de gente alegre, de cristão fiel. Tá? Para não entender diferente. Mas tem muitos que pensam que esse bom humor é sinal de fraqueza espiritual. Pelo amor de Deus. É falta de respeito. Não é. Até um pastor que brincava muito, ele foi chamado pelo conselho da igreja. Eu soube dessa história. Foi chamado de dizer, olha, você não pode ser assim. Porque senão você vai perder o respeito. Pelo amor de Deus. Tudo tem equilíbrio. Tudo tem limite. Então, se você acredita que você, para ser um cristão, tem que ser sério, tem que ser cara fechada. Você está acreditando errado. E você está muito distante do evangelho. Nós somos livres. E o Senhor nos dá liberdade também para rir. O cristão, ele se alegra no culto. Se alegra nos louvores. Se alegra diante de uma palavra. Esse ânimo, ele te carrega para frente. E o cristão, ele se alegra acima de tudo em Deus. Mais do que com qualquer riqueza. É por isso que o salmista, ele diz. A minha alegria, Senhor, é muito maior do que a daqueles que tem fartura de trigo e de vinho. Aleluia. E por fim, a nossa alegria é consequência do agir de Deus na nossa vida. Deus vai agindo e a gente vai ficando alegre. Cada dia mais alegre. Um culto de ações de graças, por exemplo, não é um dia de se alegrar? De comemorar? Com a vitória que Deus nos dá? Quando a gente é consciente de que Deus faz. Que Deus trabalha por nós. A gente fica alegre. Mesmo no meio das adversidades. Lá em Êxodo 15. Moisés, ele está cantando. Falando sobre a libertação. Você lembra Moisés? Vai lá libertar meu povo do Egito. Senhor, não sei falar. Mas vai lá adiante, Faraó. Aí Deus manda as pragas. Aí. Faraó libera o povo. Aí depois. Que o povo passa ali no mar vermelho com Moisés. Moisés começa a inventar uma música. Moisés começa a cantar. Êxodo 15. Então Moisés e os israelitas entoram esse canto que é o Senhor. Meu irmão, eles inventaram a música. Depois do livramento que Deus deu. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Imagino Moisés dançando ali com Arão, com Miriam. Triunfou o cavalo. Aliás, perdão. Triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Todo mundo se afogou. Aleluia. Quem é Deus semelhante a ti, Senhor? Imagina a festa, meu irmão. Deus deu vitória sobre o inimigo de Moisés. E não tem como eu ficar triste. Quando eu sei que o meu Deus me dá vitória sobre os meus inimigos. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que você se alegre por perceber que a mão de Deus está agindo em seu favor. E que essa alegria seja constante. E a mais. Quando você sorrir, você transparece. A alegria que há dentro de você. Que é fruto do Espírito. Que é e deve ser a sua marca. Que Deus te ajude e te dê força para isso. Que essa alegria, ela seja verdadeira e constante. Que ela seja a sua essência. Enche-se o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que tem fartura de trigo e de vinho. Salmo 4, verso 7. Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.